1, 2, 3, 4, 3... Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir Era no chileiro... Ai, Raul, vai pra você! Os mais belos montes, eles calei Nas noites escuras, frios, chorei Piscicou, piscicou, piscicou! Quero acordar de manhã no teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado O teu sonho é congelado Ver você dormindo e sorrindo Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero acordar de manhã no teu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado O teu sonho é congelado Ver você dormindo e sorrindo Tudo o que eu quero pra mim Olha o silêncio, olha o silêncio! Cheguei até aqui Pro pensamento positivo tem que ter silêncio Você não tem pensamento, né? Você precisa só para o rock e passageira Androp Eu vou falar pra vovô Você vai entender a força de um pessoal Mas eu não toco pra nunca mais esquecer Curse o tempo que custar esse dia virá E nunca pense em desistir, não Já que eu sei lembro se ir O tempo voa, rapaz Pegue seu sonho, rapaz Mas a melhor hora é que o momento É você quem me faz Palavras de um rei Passa por onde eu te ajudarei Recife poesia de palavra de um rei Passa por onde eu te ajudarei Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Watch it! Boa! Que legal!